A CIDADE NO BRASIL Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste te adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará O Senhor não nos chamou para ficarmos presos a este mundo Ao pecado, à carne e ao diabo Ele nos chamou para resgatar do cativeiro E nos trazer para Sião Para a sua presença, para adorarmos ao seu nome Você é livre no Senhor E pode adorá-lo com o Espírito em verdade A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Aplaudamos o Senhor Jesus